Fala galera, sou Marcelo Cruz, treinador aqui do CT. Estou hoje aqui com o nosso atleta pró, Vitor Boff, há quatro semanas de competir. E eu vou dar uma dica importante para vocês da remada curvada. Como você fazer o movimento certo, as variações que você pode fazer, grau de dificuldade 1, 2 e 3. Acompanhe até o final esse vídeo, não é irmão? É isso aí galera, espero que vocês aproveitem essa dica e possam melhorar a execução. Vem com a gente. Vitor Boff, essa aqui é a bebida sagrada que vai ajudar você a fazer uma remada com 200 quilos e elevar aquelas costas dos sonhos dos palcos. Então galera, dica número 1, a gente vai iniciar com o aquecimento apenas com a barra, tá? O Vitor vai chegar, próxima barra, vai fazer a pegada um pouquinho mais aberta que a largura dos ombros, vai fazer o arranque como se fosse uma finalização do terra. Isso, dois passos para trás. Vai deixar a barra deslizar sobre a coxa dele, inclina, deixa deslizar sobre a coxa. Vai passar levemente o joelho e aí ele vai remar. Isso. Isso, utiliza o aquecimento para você melhorar a tua técnica de execução. Aproveite esse momento, faça bem a contração, sinta bem os paravertebrais sendo ativados. Isso, nunca deixa a barra projetar para frente, ela desce sempre raspando a coxa. Você pode realizar aí de 20 a 30 movimentos. E é uma variação para você que sente algum desconforto em punho, antebraço ou cotovelo e não consegue executar com a barra, você vai utilizar o halteres. Por que você vai utilizar o halteres? Ele vai te propiciar você encaixar a sua pegada de uma forma que fique confortável e você consiga fazer sentindo apenas a ativação dos músculos e não sentindo dor aonde não é para sentir. Então o BOF pode remar normal, sobe normal. Isso. Ficou desconfortável, ele pode puxar e rodar. Isso. E aí você vai ajustando a pegada conforme for ficando confortável para você. Então galera, para vocês que já sabem os princípios básicos da remada, a gente vai trazer aquele temperinho todo especial para você ativar ela ainda um pouco mais. O BOF vai mostrar para vocês a remada saindo do zero. Então, fez a pegada, a largura do ombro, encaixou bem a lombar, remou. Controla, toca o chão e arranca. Vocês podem ver que ela é uma remada bem curvada mesmo. É um grau bem difícil, onde tem uma ativação muito grande dos paravertebrais, porque eles mantêm sempre tensionados para estabilizar a coluna. Mais duas. Mais uma. Mais uma. Muito importante vocês manterem a curvatura, não elevar o tronco, apenas façam a remada. Isso. E aí, BOF, o que você achou do grau 1? A remada com arranca lá do chão é uma remada mais difícil, um pouco mais complexa. Mas eu acho muito boa pela questão de a gente poder alongar bem o dorsal, né? Então é uma variação, acho que bem interessante para se fazer nos treinos, com certeza. O grau 2 vai ser a remada normal, que você faz descendo um pouco a linha do joelho e a barra raspando a sua perna logo abaixo do umbigo, tá? Eu vou mostrar uma dica bem importante para vocês. Vai lá, Vitor. Isso. Arrancou. Curvou. Isso. Remou. Isso. Mantenham sempre essa curvatura. Conforme for ficando pesado, vocês vão tentar subir o tronco e vocês só vão ter ativação de trapézio. Não vai existir um movimento de remada. Então, lembre sempre que é importante a carga, mas a técnica sempre vai prevalecer a carga. Então, treine seus músculos, não o seu ego. Ô, Boffs, tem uma coisa que me deixa muito puto, cara. É os caras que me marcam fazendo uma remada com um darel de peso, 20 centímetros de braço e, tipo, movimento horrível, cara. O bicho tá seco, tá grosso. Então, para você aí, que tá conferindo e é um frango e quer mostrar para a gatinha que bota peso... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, a gente vai te mostrar como você faz e como você tá passando vergonha e a gente vai mostrar o jeito certo de você fazer. Pelo amor de Deus, hein? Aí, presta atenção. Vai lá. Errado. Aí. Você só tá fazendo trapézio aqui e a galera atua a volta rindo e você achando que tá... tá destruindo. Agora o jeito certo, Boff. Aí. Agora sim. Esse é o jeito certo. Então, por favor, né, frangão? Faça certo com a carga certa, por favor. Fiquei esperto. É, tá bom. É isso aí, galera. Mais uma dica da Arkinis pra vocês. Pega essas dicas, utiliza. Você vai trazer um conjunto de costas muito bonito. Treine respeitando a sua carga, respeitando a sua força, respeitando o movimento. Não treine o seu ego, treine o seu músculo. Como eu falei, se você vai pra praia, você não vai levar uma barra pra gatinha ver. Você vai levar o teu conjunto de costas. Então, treine certo e absorva bem essa dica da Arkinis pra você. É isso aí, galera. Brincadeiras à parte, mas essa é uma dica bem valiosa. A gente espera que possa trazer evolução pro treino de vocês. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí